Olá seja muito bem vindo a mais este vídeo neste vídeo vou estar mostrando um pouquinho de como editar esse template aqui é blockbuster trailer 5 eu fiz o deixa eu ver aqui eu fiz o trailer 2 né final mostrei o de uma tica de como editar e também esse vídeo aqui ó eu é é um último vídeo que eu fiz não tinha como editar esse template aqui ó muito utilizado para template de para introdução de vídeo de 15 anos por exemplo de festa e de eventos em geral mas eu indico para 15 anos e e se abrange também todo qualquer evento certo que ser esse vídeo aqui um vídeo no outro vídeo eu mostrei o trailer 2 e esse vou dar mostra um pouco 35 que é este daqui eu vou soltar um preview aqui ó tá sem áudio que eu deixei mudo esse letra que você é você alterar como você quer essa logo aqui você vai substituir pela logo você quer e o texto aqui também você vai substituir pelo texto ou pelo que você quer a logo que você quer as imagens que vai mostrar aqui ó claro também você substitui pelas imagens pode ser imagem pode ser fotos ou também pode ser vídeo certo isso aqui ó tá vendo a foto lá no fundo você pode substituir pode ser vídeo também pode ser foto mas eu recomendo utilizar foto nesse caso aqui por conta que é só a máquina sua for que é um bom processador uma boa memória ram aí pode ser na vídeo que não tem problema lembrando que você tem que ter uma boa configuração certo na minha mesma que até para esse 5 aqui pena somente mostrar tanto é que que eu vou nem mostrar o preview lá dentro do do after effect porque pesa para caramba para renderizar no meu computador aqui que não é lá essas coisas demora quase duas horas se não me engano renderizar isso aqui o 8 e o 10 muito complicado mesmo muitas vezes eu tenho para gravando mesmo aqui eu não posso editar renderizar isso aqui nem o nem o 7 não pode renderizar que dá erro de memória porque se eu tiver usando o programa aqui certo então vamos lá é isso daqui o link deixando na descrição do vídeo tem algumas amostra aqui já ó aqui no próprio perfil também tem algumas amostra ou esse demo demonstração no anúncio também aqui lembrando que o envio é por download e é individual por template certo indico para vocês também esse pacote que eu estava falando agora com 40 template de pequenas introduções de duração de 8 a 10 segundos para o photoshop ou melhor para o after effect ah e lembrando gente qualquer template aqui não estou comercializando o programa não o photoshop o after effect não o after effect é por sua conta se quiser eu envio o after effect para você ativar ou comprar licença enfim por conta disso eu envia a versão daima para você você de teste se não me engano 30 dias certo não tenho responsabilidade nenhuma com a questão do do soft qualquer um que você comprou isso aqui mesmo o trailer é link eu não tenho como enviar para você já que é um link entendeu esse que quer que já enviou eu gravo os template num disco essa imagem aqui é ilustrativa claro todas as imagens aqui é ilustrativa as imagens que faz parte dos template mostra no corpo aqui algumas amostras que tem por exemplo isso aqui esse aqui também não vai nessa capa já que eu vou que aqui é ilustrativo entendeu o que vai são os template que essas amostras aqui estão aqui mas aqui não aqui é apenas uma ilustração em baixo assim mostra também algumas amostras que vai ser todas as vezes aqui eu nunca disse que que eu envio a mídia física no dvd eu envio o after effects cc 2014 é para a versão de teste ativação por sua conta também certo o link vou deixar na descrição do vídeo aqui são é 18 kits para o menu de dvd cada kit contém um template para o menu animado como mostra aqui ó para o menu animado em after effects um template para o menu dentro do encore um template para imprimir essa capa de dvd um template para você imprimir o próprio dvd aquele redondo certo deixa o link todos os templates aqui ó ó isso aqui é muito bom mesmo até abri-lo aqui ver se eu consigo abrir é muito bom isso aqui são 30 templates que tem uma amostra aqui ó ver se eu consigo só tá um preview isso aqui é uma amostra é de um template que vem contém isso aqui é muito bom para casamento que você pode colocar o nome como você quiser certo isso aqui você coloca as fotos que você quer o nome que você quer dentro dessas alianças aqui ó olha só que da hora avançar um pouquinho todos eles você pode alterar vem esse template e outros mais 29 são total 30 templates tem algumas amostra aqui ó tá vendo tem algumas amostra e claro também a capa aqui é ilustrativa somente representa o template o after effect envio mais a versão de teste certo se inscreva aqui no canal foto em branco tutoriais e também visita aqui o canal de gine donado gameplay em geral tem vários vídeos aqui batmar cacete a cacarizalho 007 bondstone 007 quanto off solo assim legend e outros aqui também temos cruis e muito mais certo façando os classificados lá em graça no facebook então template aqui voltando para esse trailer 5 é o seguinte preciso utilizar o plugin chamado elemento 3d ou seja o elemento 3d é um plugin da desenvolvido pela via com palette eu envio também a versão para você a instalação por sua conta e risco certa a versão para você precisa ativar por sua conta certo se você não tiver ou não conseguir instalar você vem utiliza essa versão no plug sem plugin que eu no caso aqui eu acho como um plugin fica mais bonito fica mais um o 3d tridimensional dele fica mais profundo bem melhor o metal fica bem bem melhor certo clique duas vezes aqui vai abrir desta forma aqui ó jeito aqui não me enchei só bem cliquei duas vezes beleza a vou ganhar espaço que chove aqui f4 não f4 vou tá muito grande aqui comigo fácil é isso é isso mesmo assim tô achando tô achando muito a só aqui ó beleza é isso aí vamos ver aqui ó mesmo esquema do que eu mostrei no passado lá você rapidamente para não enrolar muito para eu vou trazer umas fotos para cá pronto eu trouxe umas fotos aqui ó desse modelo para mim mostrar igual eu fiz no outro primeiro aqui vamos no início aqui a introdução poxa não trava não travou para carão viu acho que eu pensei que nem ia dar certo a introdução é aquele texto mostrando lá vamos clicar duas vezes por exemplo olha só aqui tá o texto como eu fiz na outra vez você vai escrever seu texto olha só aqui você escreveu o texto aqui eu vou colocar aqui por exemplo foto em branco tutoriais tutoriais não sei se eu fiz certo hr digital hr digital enfim já veio que eu alterei né posso fechar aqui claro vamos partir para o segundo vamos ver mais um pouquinho aqui olha tem uma logo lá atrás tipo um bizorrinho sei lá uma abelha não sei e o nome aqui vamos procurar então onde que é aqui ó título tá vendo clica duas vezes aqui tá aqui tá o nome aqui ó tá vendo colocar hr digital apresenta certo isso alterou é alterou ficou um pouco embolado mas vamos lá peraí aonde que é aqui aonde que é aqui aqui noventa afastar a letra ali tá muito embolada mais um pouco cento e trinta um em cima da outra aí ficou melhor bem melhor opa desculpe é pronto vamos cadê a logo lá atrás eu não mudei tá vendo tem uma logo lá atrás vamos procurar onde tá essa logo difícil é achar né a achei aqui ó logo tá vendo logo composition logo white texture olha só achei e vamos aqui ó tá vendo aqui vou adicionar por exemplo ixi eu vou procurar novamente vou até fazer um corte rapidamente aqui se for necessário navegar até onde tá o meu minha logo pronto trouxe a minha logo aqui e vou clicar novamente duas vezes tá vendo novamente poxa mas tá longe hein tá longe longe opa desculpe eu tô fazendo besteira aqui ó na hora que eu fui pegar minha logo lá eu fiz bagunça vamos voltar aqui rapidamente é aqui ó tá vendo vou fechar aqui novamente pra você ver que eu parei aquela hora pra pegar a minha a minha logo e fiz bagunça tá vendo vou voltar aqui só um pouco aqui então eu achei a minha logo né logo textura e tal aqui 3d fonte 0 aqui front bevel desculpe duas vezes aqui aqui e vou aqui ó aqui em cima aqui ó fica duas vezes olha só aqui tá logo ó então vou trazer minha logo cadê minha logo essa trazer minha logo soltar aqui ó s na escala e diminuir eu tenho deixado dentro do vermelho deixei dentro do vermelho então posso esconder aqui ó tá vendo vou voltar aqui olha só ficou muito bom né ó tá esperar aí tá vendo olha só formando tá vendo se eu colocar uma uma letra grande aqui poucas letras vai ficar bem maior enfim vamos pra próxima agora deixa eu ver eu quero chegar logo na porta nas partes das fotos aqui a logo também mesma coisa tá vendo é a logo mesmo esquema da logo que eu fiz agora há pouco ó olha só o mesmo esquema vou procurar a logo também aqui ó vai ser a última logo que eu vou fazer vou partir logo aqui ó logo composition né aqui logo texture zero aqui e bevel from então aqui em cima o mesmo processo que eu fiz entendeu arrastar aqui pra cima S pra mexer na escala deixando o tamanho correto esconder ou deletar e tal voltar seja a segunda logo que eu tô fazendo agora vou partir logo pra foto e finalizar pra você aqui pra não ficar enrolando demais peraí deixa eu procurar onde eu tava olha só olha só que da hora h digital tá vendo a logo lá atrás vamos procurar a foto agora aqui tem foto vamos ver se tem foto aqui não se é o 5 tá vendo que é logo lá eu vou pular que o esquema é o mesmo vamos procurar a foto agora que eu tô querendo aqui aqui ó tem foto vamos ver tem tem o que tá dizendo lá ó place you o video aqui a sua imagem ou o video aqui então vou procurar então é esse aqui não é é esse vou esconder pra me ver é exatamente vou clicar duas vezes e adicionar foto aqui aqui vai se colocar o nome que você quer tá vendo aqui e vamos procurar onde tem vídeo aqui ó também do texto footage editar vamos procurar não achei não sei onde tá então se esse aqui footage é então vou voltar aqui ó bem aqui ó footage 1 editar aqui tá dizendo e o imagem e o vídeo então ok footage 1 olha só aí eu vou pegar uma foto aqui ó cadê vou colocar isso aqui ó jogar aqui dentro control alt mais f manter a proporção vou voltar aqui pra você ver olha só tá vendo ficou lá dentro eu não mudei o texto vamos fazer por segundo mesma forma aqui no caso é o 4 0 4 pronto vamos partir pro 0 5 0 5 0 5 colocar aqui é hr digital novamente não sei se tá certo mas vamos colocar aqui por exemplo o emoção pronto tá bom vamos procurar aqui a antes que que é a imagem imagem posição tal fire protege 1 edit 3 clicar protege emoção e vamos colocar e vamos colocar nossa modelo novamente aqui ó pegar esta ctrl alt mais f manter a proporção certo olha só vamos voltar essa imagem aqui eu peguei na internet aleatório nem sei quem é espero que não tenha nenhuma reclamação enfim faça isso com todos lembrando só para finalizar que você tem que ter instalado o plugin 3d senão você pode utilizar mesmo a versão sem necessidade do plugin esse template já testei na versão CS5 não sei se funciona na versão anterior na série CS5 ou superior fez todas as alterações que você quer todos os seus textos certo você vai renderizar como já mostrei em outros vídeos mas vou mostrar novamente composition editor render key ou ctrl m vem aqui clica na saída escolhe a saída de vídeo que você quer aqui em resagre aqui você vai escolher deixar em full hd ou mudar para 720p qualidade alta ou baixa você que sabe ok clicando aqui ó você vai escolher onde você quer entendeu salvar e vai clicar em renderizar esse aqui é o trailer 5 o link está na descrição que é este daqui deixar também na descrição esse template de abertura para 15 anos também esse para composição para menu de dvd esse também para áudio para áudio de aniversário de casamento todos os templates aqui áudio para dg pro show pro doce no próximo vídeo vai ser do pro show pro doce valeu se inscreva no canal foto em branco tutoriais se inscreva também no canal gindonado valeu pessoal um abraço até mais fui tchau 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 tchau